Aquele gritão, vem Aquele gritão, vem Obrigado, Campina Grande Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me visei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, toda pega ela Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela E cada movimento dela, toda pega ela, ela é quem se pega Matheus Fernandes, menos e mais Matheus! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família baixa e gosta dela uma vez Aquele gritão, vem Eu caí no corpo dela e me visei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Diz! Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem se pega Diz! Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela, tô aqui pensando em cada movimento dela,09 Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem se pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela NKO! Não pega ela, ela é quem te pega Saldremos desta ou não? Eu vou levar da lua hoje 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 Ela é só minha e eu sou dela Ela é só minha e eu sou dela Deixa eu levar da lua hoje Eu vou levar da lua hoje Eu vou levar da lua hoje